Pessoal, essa aqui é a Revista Espírita. A Revista Espírita foi editada por Kardec durante nove anos. Essa aqui é a revista do ano 1858, do primeiro ano. Nessas revistas é que Kardec fez o desenvolvimento de todo o seu estudo, de todo o seu trabalho durante os anos em que ele se dedicou ao estudo do Espiritismo. Nós podemos ver aqui que ela foi feita na forma de jornal, jornal de estudos psicológicos. Nós vamos mostrar hoje aqui algumas, pelo menos uma, das evocações que Kardec fez de Espíritos, através dos médiums ou das médiums, que trabalhavam com ele na época de sua produção, quando estava em produção total, o seu trabalho de estudo sobre espiritualidade e sobre o Espiritismo. Aqui na página 6, nós vamos ver que Kardec fala das diferentes naturezas de manifestações. Diferentes naturezas de manifestações. Os Espíritos, eles atestariam a sua presença de diversas maneiras, segundo Kardec. Aqui estão algumas perguntas que foram feitas e eles vão traçar aqui alguns esclarecimentos. Vamos ter a paciência de ler e sentir a paciência de vocês em nos ver aqui, a leitura, para que a gente possa fazer, pelo menos, a leitura da primeira de suas comunicações que tem aqui. Então, vamos resumir, tem a ação oculta, tem a ação patente ou manifestação, as manifestações físicas ou materiais, as manifestações visuais ou aparições, as manifestações inteligentes, as comunicações. A natureza dessas comunicações varia segundo o grau de elevação ou inferioridade do saber ou da ignorância do Espírito que se manifesta ou segundo a natureza do assunto de que se trata. Essas comunicações podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. Aqui mais à frente, eu aconselho a quem goste de estudar o Espiritismo a ler esta revista, porque, para que tenha a profundidade exata deste estudo, Kardec fala dos diferentes modos de comunicações, como é que os Espíritos se comunicam conosco. E mais à frente aqui, tem as respostas dos Espíritos a algumas perguntas aqui neste trabalho. Veja esta pergunta aqui. Como os Espíritos podem agir sobre a matéria? Isso parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos Espíritos. Por que, gente? Ainda existem várias religiões que falam que o Espírito não tem matéria, que o Espírito não é matéria. Mas, foi isso que o Cogitou fez com que Kardec fizesse essa pergunta para os Espíritos. E eles nos respondem, aliás, responderam a ele, né? Segundo vós, o Espírito não é nada, é um erro. Já o dissemos, o Espírito é alguma coisa. E é por isso que ele pode agir por si mesmo. Mas, o vosso mundo é muito grosseio para que possa fazê-lo sem intermediário. Quer dizer, sem o laço que une o Espírito à matéria. Aqui, os Espíritos vão fazer alusão ao corpo que envolve o Espírito, que é o chamado perispírito, que é o corpo espiritual. Então, nesse sentido, este corpo semi-material, podemos dizer assim, intermediário, é que vai dar possibilidade para que o Espírito possa se comunicar com o homem, com o homem encarnado. Esse laço está aqui na observação, que une o Espírito à matéria, não sendo ele mesmo, se não imaterial, pelo menos impalpável, essa resposta não resolveria a questão, se não tivéssemos exemplos de forças igualmente inapreciáveis agindo sobre a matéria. Isso foi a observação de Kardec. Veja que nós temos, por exemplo, que o material, quanto mais fluido, quanto menos palpável, mais forte ele é. É o caso, por exemplo, da eletricidade. Nós não vamos aprofundar muito agora nesse estudo, para que a gente possa passar, porque a gente quer fazer um vídeo bem curtinho, a respeito das manifestações. Nós vamos levar aqui na página 17. Isso aqui é um compêndio, viu, gente? São 12 revistas espíritas de Kardec em apenas um livro, que é o tomo aqui, ó. Tomo 1, ano 1858. Você pode ver aqui, ó. Bom, evocações particulares. Uma das evocações de Kardec há a um espírito. A senhora, Kardec denomina sempre com uma letra, a letra X, para não citar o nome da pessoa, porque geralmente ele fez esse trabalho dele quando essas pessoas, os parentes dessas pessoas ainda estavam encarnados. A senhora X havia perdido há alguns meses a sua única filha, de 14 anos de idade, objeto de toda a sua ternura e muito digna de seus lamentos pelas qualidades que prometiam fazer dela uma mulher perfeita. Essa jovem pessoa havia sucumbido, essa menina havia morrido, de uma longa e dolorosa doença. A mãe, inconsolável, com essa perda do dia a dia, via dia a dia, ela sentia, né, a sua saúde alterar, alterar-se, e repetia sem cessar que iria logo se juntar à sua filha. Ela foi enfraquecendo e, por certo, pedindo mentalmente para morrer também. Instruída quanto à possibilidade de se comunicar com os seres de alentúmulo, diz a revista, a senhora X resolveu procurar em uma conversa com a sua criança um alívio para a sua pena. Uma dama do conhecimento dessa senhora X era médium, mas era pouco experimentada, tanto ela quanto a médium, para semelhante evocações. E, sobretudo, em uma circunstância tão solene, então Kardec diz aqui, que elas convidaram ele para assistir. Diz aqui, me convida para assistir. Não éramos, senão três. A mãe, a mãe, né, a mãe da menina, da criança, a médium e eu, diz Kardec. E eis o resultado dessa primeira sessão. Veja bem. Nós vamos começar falando aqui mãe e o nome da menina, mas depois a gente vai seguir o diabo sem citar os nomes, porque já vai dar para as pessoas que estiverem assistindo entenderem a questão. A mãe, em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito de Júlia X, minha filha, eu te peço a vir, se Deus o permite. A filha, Júlia, mãe, estou aqui. É mesmo tu, minha criança, quem me responde? Como posso saber que és tu? Lili. A menina, né, Júlia, respondeu Lili. Lili era um apelido familiar. Era um pequeno apelido, nome, dado a jovem, né? E em sua infância, quando ela era bem mais pequena, esse apelido não era conhecido pela médium, a médium que estava trazendo, no caso, a comunicação. Já que, desde vários anos, não a chamava, senão, pelo nome de Júlia. Também, Kardec também não conhecia a menina por esse apelido de Júlia. A esse sinal, a identidade era evidente para a mãe. Não podendo dominar a sua emoção, explode em sua luz. Mãe, por que se afligir? Sou feliz, bem feliz. Não sofro mais e te vejo sempre, disse a menina. Mas eu não te vejo. Onde estás? Aí ao lado de ti, minha mão sobre a senhora Y, a médium, para fazer com que escreva o que digo. Veja a minha escrita. A escrita era, com efeito, a escrita da filha. Então, no caso, era uma psicografia e a médium escrevia com letra semelhante à letra da menina. Tu dizes, minha mão, tens, pois, um corpo? Aí foi que a mãe percebeu. É um espírito, tem mão? Não é isso? E ela disse, a menininha, não tenho mais esse corpo que me parecia, quer dizer, que me fazia sofrer, mas eu tenho dele a aparência. Não estás contente que eu não sofra mais? Uma vez que posso conversar contigo? Se eu te visse, pois eu te reconheceria? Sim, sem dúvida. E tu me tens visto frequentemente em teus sonhos. Eu te revi com efeito em meus sonhos, mas acreditei que era um efeito de minha imaginação, uma lembrança. Não, sou eu que estou sempre contigo e que procura te consolar. Fui eu que te inspirou a ideia de me evocar. Tenho muitas coisas a dizer-te. Desconfie do Senhor F. Ele não é franco. Aqui, gente, o momento é que a criança, o espírito, diz que ela inspirou a mãe a procurar alguém para ela fazer a psicografia e se comunicar com ela. E diz também para ela desconfiar de uma pessoa que era de se chamar Senhor F. Lógico que Kardec omitiu aqui o nome da pessoa e disse que essa pessoa não era franca. Quer dizer, que essa pessoa não era honesta. Esse Senhor era só conhecido da mãe e foi nomeado espontaneamente e da criança, que prova mais uma vez a identidade da menina que estava se comunicando da Júlia. Aí a mãe da criança pergunta o que pode fazer contra mim o Senhor F. Não posso dizer-te isto me é proibido. Não posso mais que advertir que dele deve desconfiar. Estás entre os anjos? Mãe muda de assunto, né? pergunta a criança por certo católica era essa mãe se ela estava entre os anjos. Oh, não ainda, não sou bastante perfeita, disse a criança. Não te conheço, no entanto, nenhum defeito. Vamos repetir. Não te reconheço, no entanto, nenhum defeito. Tu eras boa, doce, amorosa, benevolente para todo mundo. Será que isso não basta? Para ti, mãe querida, eu não tinha nenhum defeito, eu acreditava nisso. Tu me dizias muito frequentemente, mas, no presente, vejo o que me falta, vejo o que me falta para ser perfeita. Falou a menina. Terminando, gente, o diabo. como adquirirás as qualidades que faltam? Em novas existências, que serão mais e mais felizes. Será na terra que terás novas existências? Disso, não sei ainda, falou a criança. Uma vez que não havias feito mal durante a tua vida, por que tanto sofrer-se? A mãe pergunta para a menina. Prova? Prova! Eu a suportei com paciência pela minha confiança em Deus. Por isso, sou bem feliz hoje. Até breve, mãe querida. Em presença, conclui Kardec, em presença de semelhantes fatos, quem ousaria falar do nada do túmulo quando a vida futura se nos revela, por assim dizer, palpável? Essa mãe, minada pelo desgosto, goza hoje de uma felicidade, por assim dizer, inefável. por poder conversar com a sua criança. Então, essa mãe, realmente, é muito raro uma mãe ter a possibilidade de falar com a filha depois de desencarnada através de uma psicografia. Todo mundo sabe disso, porque há poucos médios aptos para isso e é um trabalho difícil que o próprio Chico dizia que o telefone só tocava de lá para cá. Não há mais entre elas separação. Suas almas se confundem e se expandem do seio uma da outra pela permuta de seus pensamentos. Malgrado o véu, quer dizer, apesar do véu do qual cercamos essa relação, não permitiríamos publicá-la. diz Kardec, se para isso não estivéssemos formalmente autorizados. Até naquela época já se exigiu direito, né, gente? Se fosse publicar alguma coisa, teria que haver autorização. Kardec, então, foi autorizado e publicou essa mensagem, essa entrevista nessa obra que nós estamos relatando aqui. pudessem, disse-nos essa mãe, todos aqueles que perderam as suas afeições na terra, eu também diria isso, né, experimentar a minha mesma consolação. Não acrescentaremos, senão, uma palavra endereçada a aqueles que negam a existência dos bons espíritos. nós lhe perguntaremos, como poderiam provar que o espírito dessa jovem era um demônio malfazejo? Então, se há essa acusação de que esses espíritos que se comunicam seriam demônios, a mesma dificuldade teria para se provar que são demônios quanto a questão da veracidade dessas comunicações que nós sabemos que trazem particularidades, trazem informações que somente a pessoa desencarnada tinha e os parentes próximos a essa pessoa. Então, este foi um vídeo falando algo da obra que nós chamamos de Revista Espírita, Tomo 1, 1858, uma das mensagens psicografadas, uma das comunicações que se encontram nessa obra. Faremos outras noutra oportunidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto